Começou hoje em Birigui a ExpoCase Construção, o maior evento do setor no Noroeste Paulista, que promete aí um grande público e, claro, bons negócios, né? Quem tem todas as informações sobre essa exposição é a Renata Dias. Bom dia, Renata! Bom dia, Andréia! Isso mesmo, olha só! Nós estamos aqui na maior vitrine da construção civil do interior paulista. Geralmente a gente só vê esse tipo de evento lá nas grandes capitais, né? Mas chegou até o interior. E olha só, pra você ter uma ideia, aqui tem tudo, tudo sobre construção. A Casa de Construção está montada no Centro de Eventos Anderson Pontes, em Birigui. São mais ou menos 4 mil metros quadrados, com mais de 40 empresas expositoras. E quem chega até aqui vai encontrar tudo o que precisa pra sua casa, desde ali do alicerce até o acabamento. Olha só pra você ter uma ideia, a gente tá aqui, ó, num estande de marmoraria. Olha quanta coisa linda, geralmente. O pessoal usa aqui pra decorar, né? Quando tá terminando a casa ali. Aqui, logo à minha frente, tem a parte de andames. Olha só quanta tecnologia, ó! Comecinho da construção, né? Logo do lado, ó, tem a parte de acabamentos com pisos. Muita coisa bonita, dá até vontade de construir. E aqui do lado, a gente tem um estande de energia fotovoltaica. Então, pra vocês terem uma noção, tem de tudo que você precisa pra sua construção. Mas quem vai falar um pouco mais sobre o evento é o Anderson e a Daniele. Anderson e a Daniele, eles são organizadores do evento. O Ricardo, desculpa, o Ricardo e a Daniele, são organizadores do evento. Vou ficar aqui no meio de vocês, posso? Quero que o Ricardo me explique aqui. Ricardo, quando você trouxe a feira pra Birigui, o que vocês pensaram? Na verdade, bom dia. Bom dia. Renata, bom dia. Na verdade, a gente quis desmistificar exatamente o que todo mundo acha que só existe calçado infantil na cidade de Birigui. Então, a gente desmistificou exatamente isso. E podemos mostrar aí pra população, pro comércio na cidade de Birigui, que existem outras coisas. E nós escolhemos exatamente o ramo de casa e construção, que nos últimos tempos aí foi um ramo de atividade que não parou. Então, a gente reuniu num único espaço, são mais de 4 mil metros quadrados, onde nós reunimos diversos expositores no ramo de casa e construção. Então, pra quem tá construindo, reformando, vendendo, decorando, arquitetos, engenheiros, decoradores, enfim, tudo que a pessoa procurar, ela vai encontrar aqui dentro. Tem banco, tem... Quando a pessoa precisa comprar, ela precisa primeiro de dinheiro. Aqui dentro tem um banco, aqui dentro tem um banco. Aí tem loja de... tem construtores, tem loja de material de construção, acabamento, energia solar, enfim, tudo que as pessoas procurarem tem aqui dentro. Imobiliárias pra vender, pra comprar, enfim. Ô Ricardo, me fala uma coisa. Quantas pessoas vocês esperam receber aqui nesses dias de feira, né? A gente tá com uma estimativa aí de mais de 2.500 pessoas por dia, né? Então, ela teve... ontem foi a abertura da feira somente pra convidados, autoridades presentes e convidados dos expositores para os expositores. E hoje e amanhã é aberto ao público. Ah, bacana. E o visitante, ele não vai só encontrar os estandes aqui, né? Parece que tem algumas atrações. Eu queria que você falasse aqui pro pessoal. Legal, tem sim. Tem, além dos expositores, né? Que são as estrelas da festa. Nós temos aí música ao vivo, tem espaço kids gratuito, praça de alimentação que é beneficente da Pai. E muita, 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 muita gente aqui fazendo negócios. Que o importante é isso, é fazer negócios. E a gente trouxe isso exatamente aqui pra Birigui. Coisa que não se vê, né? Normalmente não se vê no interior. E lembrando que a feira vai até amanhã. Começa às 10 da manhã, vai até às 10 da noite. Aqui no centro de convenções Anderson Pontes. É facinho de encontrar, é a Avenida do Poupa Tempo. Fica do ladinho da Câmara Municipal. Então você tá convidado, viu? Com você, Andréia. Legal, Renata. Nossa, tem tudo mesmo, né? Como você disse, do alicerce ao acabamento e até banco, né? Precisou de dinheiro, tem até pra onde correr. Obrigada, viu, Renata.